Virem de fé, que é só Tente o espírito, o santo filha dessa voz Se coloque de pé, se você quer, tá chato, só filha Essa é a juíza dessa voz Pra espelha, que é ser aqui, a junha É espírito, é espírito Que tá vindo, vamos, vamos, vamos Vem, vamos, vem, 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 vai Minha insta-me, de nós Pra que eu gostei, que a palma é só e aí Amém. 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 Amém.